Armanda Berta, eleita para o Estado, se o governo usa o orçamento geral do Estado para o desenvolvimento nacional, mas pela gastar biro. A candidata é o número de sorteio, o CIA, com o compromisso político, e a atividade de campanha da ICUS, e o campo de futebol, o campo de lei. Viva a promessa! Viva! Viva a líder supremo! A candidata à Presidente da República, o número de sorteio, o CIA, Armanda Berta dos Santos, declara que o engira eleito, se o chefe de Estado, se na fato cria estabilidade na paz e a raída. Armanda Berta, o CIA, promete que o povo se torna a ser Presidente da República, se remete em unidade nacional, onde desenvolve o Timor-Leste, o orçamento do Estado, que tem, mas bem lá se gasta o orçamento do povo em Arbiru. Lula Presidente da República, o CIA, serviço, a moto, o governo, a reba, terrestre, india, tassi, forro. Lula Presidente da República, o governo, a reba, terrestre, india, tassi, forro. Lula Presidente da República, o governo, a reba, terrestre, india, tassi, forro. Lula Presidente da República, o governo, a reba, terrestre, india, tassi, 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 tassi. Conselheiro Máximo Partido Conto, José dos Santos, na Imoribucar. E a Lourão Icos, campanha eleitoral, continuou a rua sobre o povo Timor-Leste. Tem que votar com cuidado, também o voto ainda determina o povo na nação, no futuro. E a Lourão Icos, 19, e a vota, ia, 19. Então, eu quero agradecer e agradecer a todos nós. Naimori argumenta, líder partido junto com o palco em Patanix, que é um caro para o que o que o mundo está dando a sua estabilidade. E a campanha política supervisiona órgão eleitoral. Monitoriza o seu PDHJ na observa direta do seu observador nacional no internacional. e também é a segurança com a Polícia Nacional Timor-Leste. João Aníbal, Julio de Jesus, a todos os reportagens do programa Itania, presidente.